Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Dona Angina. As cores que eu vou utilizar é o amarelo damasco, vermelho morango e o preto, para atingir o chantininho da decoração. O que eu vou fazer? Eu vou usar o bico 1M com o chantininho amarelo e o 4B da mago para o chantininho preto e o vermelho. Eu vou colocar o chantininho branco na lateral e no topo, porque eu acho que o branco vai destacar bem as cores fortes. E para atingir o preto e o vermelho, tem que colocar bastante corante. Não adianta ficar misturando outras cores antes, é só colocar bastante. Aí o chantininho tem que estar com o ponto mais firme, né? Para não perder o ponto. E uma coisa que eu acho interessante de fazer, quando for atingir de preto ou de vermelho, não ficar colocando de pinguinho em pinguinho até chegar na cor. Coloca uma quantidade boa já e mexe, porque se você ficar colocando de pinguinho em pinguinho e mexendo, vai acabar perdendo o ponto do chantininho e ele vai ficar mole demais. Então, eu sempre coloco uma boa quantidade. Eu nem uso o biquinho do vidrinho, né? Do chantininho, do corante. Eu já tiro ele e já derramo em cima do chantininho, para atingir mesmo como tem que ser, né? Porque se não colocar muito, fica cinza, fica rosa, mas tem que colocar bastante. Pronto, agora eu já fiz, né? A base, agora eu vou começar a fazer. É tipo um rodapé com trabalho de bico. Aí, eu fiz rosetas com o M, agora com o 4B. E vou intercalando, pra ficar bem colorido. Esse é o 4B. Eu amo esse bico. Eu vou dando uma olhadinha onde ficou faltando, também completo com pitangas. Até preencher todo o rodapé. Eu vou fazendo umas aleatórias. Aí, a decoração, eu imprimi no papel fotográfico, recortei. Atrás da decoração lateral, eu sempre coloco um pedacinho de canudinho de refrigerante. Pra que a imagem não entre em contato com o bolo. Dá só uma ajeitadinha, que ficou mais alto. Aí, esse é o resultado final. Eu achei muito lindo. Eu acho muito lindo esse modelo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês façam. Porque é bem diferente. Esse tipo, né? De rodapé. É como se fosse um cachepô de folhas. De flores. E se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. Pra receber as notificações. E muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E até o próximo. Tchau.